Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Cruzando as conversas no ar aqui na RDC-TV, eu sou Guilherme Macalossi, você nos acompanha de segunda a sexta-feira às 22 horas. O nosso programa traz análise dos fatos mais importantes do momento, com a perspectiva dos nossos convidados aqui nos estúdios e também através de videoconferência pelas ferramentas digitais. O nosso programa pode ser assistido nas principais praças do Rio Grande do Sul pelo canal 524 da Claro Net TV. E agora a RDC, ampliando a sua audiência, ampliando as cidades em que faz a sua abrangência, está disponível no canal 524 da Claro Fibra TV, em Monte Negro, em Gramado, Canela, Torres e Guaíba, Cachoeira do Sul. Essas cidades agora também têm o sinal da RDC e você pode nos assistir também lá. Pra quem não é do estado do Rio Grande do Sul, pra quem está com o celular na mão, a opção são as redes sociais, arroba rdctvdigital em todas as plataformas. Nos acompanhem no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que os nossos programas também estão disponíveis no formato de podcast, você encontra o podcast do Cruzando as Conversas no Spotify, no Google Podcast e também nos agregadores. Então, procure, baixe no seu smartphone. Acesse o site rdctv.com.br, clique na aba Podcasts e ali você encontra as íntegras do Cruzando as Conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. O programa de hoje abre com uma entrevista especial. Felipe Salto, que é o diretor executivo do IFE, o Instituto Fiscal Independente, organismo do Senado Federal, de acompanhamento das contas públicas. O IFE vem fazendo, ao longo desse tempo, um trabalho esmerado de análise da situação fiscal do Brasil. E eu devo dizer que os relatórios que a entidade tem publicado são obrigatórios para quem quer conhecer o que está acontecendo na economia brasileira e também ter uma perspectiva do que vai acontecer. E eu tenho o prazer de falar com o Felipe Salto, que tem se destacado aí no debate público e também na análise desse momento em que o orçamento está sendo votado no Congresso Nacional com algum atraso e gerando uma série de dúvidas, uma série de expectativas e até mesmo o temor de que acabe ferindo a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Felipe, seja muito bem-vindo ao Cruzando as Conversas. É um prazer falar contigo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Felipe, eu li a análise que tu fizeste no Estado de São Paulo sobre o orçamento federal e também outras que outros analistas econômicos apresentaram em relação ao texto que foi discutido. Me surpreende que tenha se permitido chegar a um montante como esse que, na minha avaliação e na de vocês, dado a legislação brasileira, é absolutamente impagável e, em muitos aspectos, conflituoso com a lei de responsabilidade fiscal. E agora há um debate sobre o que fazer para que esse volume de gastos que estão sendo previstos caibam naquilo que é o limite. Eu lhe pergunto, o teto de gastos está em risco com esse orçamento, Felipe? Olha, o primeiro ponto que a gente precisa ter claro é que o país aprovou, em 2016, uma regra constitucional, como você disse, que se chama teto de gastos. Então, as despesas fixadas no orçamento, elas não podem superar, em termos de crescimento, aquilo que está determinado pelo teto, que evolui pela inflação. Então, o que aconteceu no orçamento de 2021 é que despesas chamadas obrigatórias, a exemplo da despesa previdenciária, foram subestimadas. E isso ensejou o aumento de outras despesas a título de emendas dos parlamentares, que acabaram levando, então, a um quadro geral do orçamento, em que, quando a gente considera esse problema das subestimativas das obrigatórias, junto com os aumentos que foram feitos nas outras despesas... Tivemos uma interrupção no sinal do Felipe? É, houve um corte dessas despesas que foram elevadas e de rearranjo das despesas obrigatórias que foram subestimadas. Felipe, o teto de gastos é um patamar estabelecido pela lei que impede que a despesa cresça acima do limite da inflação. E tem muita gente respeitável, que eu tenho acompanhado, que diz que, na realidade, as despesas são essas aí mesmo, e fica muito difícil de cortar, e que a alternativa seria flexibilizar o teto, quer dizer, criar um novo teto com uma nova referência de crescimento para as despesas. Tu acha que isso é viável em algum sentido? Então, o teto de gastos não é o problema principal. O problema principal é que o Brasil gasta muito e gasta mal. Então, nós temos um nível de despesas obrigatórias muito elevado, que cresceu muito ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, na verdade, e agora nós estamos diante de uma situação colocada pela pandemia, pela crise do Covid-19, que também exigiu aumentos de despesas públicas que eram inescapáveis, digamos assim. Então, o que é fundamental? Não é tanto a regra fiscal, porque o Brasil é pródigo em criar regras fiscais. A gente tem meta para o resultado primário, que é a receita menos a despesas. A gente tem meta para o gasto público, que é o teto. Agora, a emenda constitucional número 109, que é a chamada PEC emergencial, já promulgada, então virou a emenda 109, criou mais uma regra fiscal que tem a ver com os gastos obrigatórios, se ultrapassar determinado nível de 95% em relação ao total, acionam-se medidas automáticas de ajuste, mas essas regras fiscais todas não têm sido suficientes para produzir um quadro de equilíbrio fiscal. O fundamental, quando a gente discute contas públicas e orçamento, é que se trata do dinheiro arrecadado da população, seja por meio da própria dívida pública que é emitida, seja por meio da arrecadação de tributos, impostos, contribuições, multas e taxas, e como esses recursos são aplicados. Quando você tem um país, um Estado, que consegue ter sustentabilidade nessa equação das contas públicas, do orçamento, o dinheiro vem. Então, fazer dívida pública não é tão caro. Quando existe uma situação como a que nós temos hoje, em que há uma imprevisibilidade muito grande, a dívida pelas projeções que nós temos na instituição fiscal independente, na IFE do Senado Federal, é que deve continuar crescendo ao longo deste e dos próximos anos. Então, quando isso acontece, o custo da dívida, ele reflete essa situação. Então, o que precisa ser feito não é necessariamente mexer no teto de gastos, ou criar novas regras fiscais, ainda que possivelmente esse arcabouço de regras e de legislações e de dispositivos constitucionais deva ser provavelmente revisto, mas é mais ter um plano. Para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos acabam sendo desfavoráveis. É verdade. E me parece que aqui nós estamos presos nisso que tu falasse, o antigo fetiche da legislação brasileira. Vamos criar uma lei para nos salvar. Aí cria a lei e depois descumpre a lei. Ou flexibiliza a lei. O teto de gastos não é tão velho assim. O teto de gastos é recente e já está aí sob risco. É uma coisa extraordinária. Pois é, você tem até considerações técnicas que foram feitas em 2016, quando da discussão do teto de gastos, eu inclusive tenho artigos publicados daquela época, em que nós mostramos que seria importante ter uma melhor calibragem da regra que estava sendo proposta. Agora, nós não podemos jogar o bebê junto com a água suja do banho, porque é claro que precisa ter um maior controle das despesas. Agora, como fazer isso? No orçamento deste ano, por exemplo, tem reajuste para militares da ordem de 7,1 bilhões de reais. Claro, foi uma lei aprovada em 2019. Então, isso dificultava a reversão. O processo orçamentário como um todo demorou. Nós ainda não temos a lei orçamentária anual sancionada e estamos em abril. É uma jaca brasileira, né? É a típica jaca brasileira. Já está quase na metade do ano. Pois é, o orçamento acabou se transformando numa peça que, na verdade, não é discutida como deveria ser. Deveria ser o ápice do processo democrático, porque o orçamento é a partilha do bolo. Só que nós temos 95%, aproximadamente, de despesas obrigatórias. Pela conta da IFE, o número preciso para este ano vai ser 93,4%. Então, de 100 reais, sobra pouco menos de 7 reais para discutir. O resto está caminhando pelas indexações, pela própria inflação, pelo salário mínimo, os benefícios sociais, a previdência, o gasto com o pessoal. Então, claro que tudo isso tem a sua importância e precisa ser debatido. Mas nós temos que ser mais eficientes, essa é a palavra, a eficiência na gestão orçamentária e fiscal, para que possa haver mais espaço para investimento público, para saúde, para educação, segurança. Então, essa discussão fica prejudicada. Por quê? Porque nós tivemos anos e anos de aumentos muito expressivos nas despesas obrigatórias. Então, por isso, hoje o Estado brasileiro investe muito pouco. E quem investe muito pouco, cresce muito pouco também. Esse problema estrutural das contas públicas, da economia brasileira, não vai ser resolvido da noite para o dia. Ao contrário, vai demandar uns 4, 5 anos se nós fizermos a lição de casa. E, por enquanto, nós não estamos fazendo essa lição de casa. Eu vi um texto também seu, li um texto seu, eu tenho lido continuamente o teu trabalho no Estado de São Paulo e também os relatórios do IFE, como eu disse antes. O que tu fizeste também apontamentos relativos à PEC emergencial. Por exemplo, a questão dos gatilhos. Houve um processo de desconstituição dos gatilhos, na minha avaliação. E isso acho que não auxilia em nada na questão das despesas, né, Felipe? É, os chamados gatilhos do teto de gastos já estavam previstos na regra do teto, a emenda constitucional número 95. Porém, esses gatilhos, que são medidas automáticas de ajuste, Eles agora, com a PEC emergencial, essa emenda 109, eles passaram a estar vinculados a uma nova regra fiscal. Quer dizer, quando a despesa primária obrigatória atinge 95% da despesa primária total, e quando a gente diz primária, quer dizer, sem a despesa com juros da dívida pública, então essas medidas poderiam ser acionadas. Ocorre que, pelas nossas contas, esse percentual de 95, ainda que nós estejamos próximos dele, só vai ser atingido provavelmente em 2025, que é um ano também... Só a partir de então é que haveria os gatilhos, quando deveria ter muito antes na tua avaliação, é isso? Pois é, quando a intenção do governo, e correto a meu ver, lá em 2019, era permitir o acionamento dessas medidas logo, para que o teto de gastos fosse auxiliado e você tivesse aí a contenção de gastos com pessoal, por exemplo, ano que vem já fosse possível não ter reajustes, porque vale lembrar que 2020 e 2021 não houve reajuste salarial para servidores, no âmbito da União. Mas isso decorreu de decisões do governo e da Lei Complementar nº 173. A partir do ano que vem, essa regra não está mais valendo. Então, seria importante que os gatilhos pudessem ser acionados, mas matematicamente, da forma como foi construído, não vai ser. Então, gastou-se tempo, perdeu-se um tempo valioso para aprovar essa PEC emergencial, foi incluída a questão do auxílio emergencial para as pessoas também nesse contexto da PEC. Eu acho que foi a única razão dessa PEC ter sido aprovada, foi o auxílio emergencial. É, acabou se criando um contexto de barganha, em que o auxílio seria trocado pela aprovação da PEC emergencial. Porque o auxílio emergencial de R$ 44 bilhões, que vai ser de R$ 250 para cada pessoa, em média, então menor do que o do ano passado, ele poderia ter sido feito por uma medida provisória de crédito extraordinário. Porém, houve questionamentos jurídicos, se seria possível fazer o chamado crédito extraordinário, que é uma coisa, como o nome diz, extra-orçamentário, portanto fora do teto, sem uma PEC. E, como havia sem certeza, então aproveitou-se politicamente esse contexto para trocar uma coisa pela outra, quer dizer, um programa de ajuste fiscal pela medida de R$ 44 bilhões para esse ano. Só que foi um acordo que acabou sendo ruim, do ponto de vista do ajuste fiscal. Por quê? Porque as regras que foram criadas não vão produzir esse ajuste, esse corte de despesas, essa contenção do crescimento da despesa obrigatória, que era preconizado. Um ponto relativo ao que seria possível cortar nesse orçamento para fazer ele caber no teto são as emendas parlamentares. Mas aí é uma dificuldade de caráter político, né? Quer dizer, qual que é a disposição do Congresso de cortar na própria carne? Tem alternativa que não seja essa, Felipe? Tu consegue identificar o que seria possível fazer para não sacrificar o teto de gastos ou não rompê-lo? Porque me parece, e daí é uma suposição de quem acompanha por interesse, que não é especialista, mas a aprovação, o sancionamento desta lei orçamentária é descabidamente uma agressão à lei de responsabilidade fiscal, portanto crime e responsabilidade, na minha opinião. Pois é, a gente tem que ir com calma nessa avaliação, porque muita coisa foi feita. Então, o que aconteceu no processo orçamentário? Eu vou dar exemplos. A despesa previdenciária, que é uma despesa relativamente previsível, saiu com um número de 690 bilhões. A projeção da IFE, por exemplo, é 704,5 bilhões. Então, você tem aí uma subestimativa que abriu, na prática, um espaço fiscal para que o relator geral pudesse ter feito aumentos nas chamadas emendas. O cômputo agregado dessas subestimativas nas despesas obrigatórias, a exemplo dessa que eu dei da Previdência, totalizou 26 bilhões de reais. O relator já explicou, inclusive, na imprensa, que esse processo foi acompanhado pelo Ministério da Economia. E ele fez um ofício agora, quando do envio da lei orçamentária para a sanção do presidente, o prazo é até 22 de abril, fez um ofício com uma devolução de 10 bilhões, dizendo que ele estaria disposto a retirar 10 bilhões, porque ele teria acordado com o governo 16. Então, a confusão que aconteceu no processo deriva, sobretudo, do Executivo. Porque você teve ali... Foi feito uma coisa... Sabe o que me lembra? ...um acompanhamento desse processo que foi bastante complicado, né? Porque, historicamente, a comissão mista de orçamento, que é composta de deputados e senadores, ela é acompanhada pari-passo pelo Executivo. Então, qual é o embrólio que nós temos agora? É um orçamento que, pelas contas da IFE, vai precisar ser cortado em 31,9 bilhões. As emendas de relator geral só podem ser cortadas por um projeto de lei ou se o próprio relator retirar. Ele mostrou disposição em retirar os 10 bilhões. As outras alternativas são o veto parcial, o presidente tem essa possibilidade, e o PLN, que é um projeto de lei enviado pelo Executivo ao Congresso para tentar corrigir esses problemas. E vale dizer que os problemas não são só nos números, mas também no abono salarial, no auxílio-doença, projeções para esses números do abono e do auxílio-doença que foram consideradas medidas que ainda não aconteceram, como a decisão do Conselho do FAT de jogar despesas do abono para o ano que vem e a questão do auxílio-doença passar a ser pago pelo setor privado. Sabe que isso me lembra muito, isso que tu mencionas em relação à negociação do governo das emendas e agora tenta-se rever a posição para poder fazer o corte, isso me lembra muito, a discussão que não é tão antiga, do fim do ano passado, relativa ao funcionalismo, quer dizer, a possibilidade de o funcionalismo ter aumentos. Foi negociado pelo governo, aí havia um aceite do Palácio Planalto, aí depois resolveram rever a posição pressionada pelo Ministério da Economia, mas já havia sido negociado com o Senado, o Senado aprovou, aí foi para a Câmara, aí a Câmara resolveu colaborar e derrubou a decisão do Senado. É o tipo de confusão política que impacta no dia a dia fiscal. Teria um impacto financeiro considerável, aquela, assim como essa está tendo. Pois é, o que precisa ter claro é que quando falta liderança e gestão, a gente começa a ver esse tipo de problema. E o processo orçamentário, em meio a essa crise da Covid-19, ele sofreu atrasos, a lei orçamentária anual deveria já ter sido aprovada no fim do ano passado. Existe uma lei anterior, a do orçamento, que chama-se Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prepara, digamos assim, o orçamento, e essa lei foi aprovada só em dezembro. Então, o orçamento ficou para ser apreciado ao longo do próprio ano ao qual ele se refere, 2021. Isso já foi um pecado original. Agora, o maior pecado cometido foi essa falta de sintonia gerada, provavelmente, por uma dificuldade de produzir e de informar os números mais atualizados para o Congresso. Porque o Executivo divulgou, no dia 22 de março, um relatório, que chama-se Relatório Bimestral do Orçamento, com números diferentes do que foram aprovados na LOA. Então, essa falta de coordenação foi o problema principal. Agora, é preciso corrigir o problema. Tem solução para esse problema. Eu acho equivocado falar, desde já, em crime de responsabilidade fiscal para um problema que tem solução. Quer dizer, é possível corrigir e é importante que essa solução seja anunciada. E você acha que há disposição para tanto? Porque, vamos lá, esse orçamento foi escrito sob o acompanhamento do Ministério da Economia e deu no que deu. Eu me pergunto se existe clima para isso. Claro, aí é uma análise mais política do que técnica, né, Felipe? Pois é, o que a gente tem é a possibilidade de ter instrumentos suficientes para fazer essa correção. Então, quem vai definir o que vai ser feito é o próprio Executivo, junto com o Congresso. E é importante que isso seja feito rapidamente. nós já estamos no dia 8 de abril e o prazo para sanção, veto ou veto parcial à lei orçamentária anual pelo Presidente da República é dia 22 de abril, que são contatos 15 dias úteis a partir da data do envio da peça orçamentária pelo Congresso ao Executivo. Então, a preocupação que nós estamos aqui revelando é também a preocupação dos poderes instituídos. Ninguém quer cometer atos que possam ser questionados pelo Tribunal de Contas, pelo Judiciário. Então, eu creio que isso vai ser resolvido. Está se aguardando um relatório do Tribunal de Contas, né, Felipe? Pela força das circunstâncias, uma vez que o problema não é um problema trivial. Nós estamos falando do orçamento geral da União. Então, a subestimativa das despesas obrigatórias, o inchaço de outras despesas que levam a essa necessidade de corte do orçamento e as questões do abono salarial e do auxílio doença que podem ensejar discussões sobre contabilidade criativa e que tais, né? Não faz tanto tempo que o Brasil já enfrentou essa discussão e é muito importante que isso seja corrigido o quanto antes. Aliás, eu não posso deixar de citar que nós tivemos ali em virtude da volta da expressão contabilidade criativa uma nota do Conselho Federal de Contabilistas meio irritados, né? Que, ah, não existe esse negócio de contabilidade criativa. Isso é uma palavra que estimula a crítica à nossa categoria. Não tem nada a ver. É uma expressão mais do que tradicional na análise das contas públicas, inclusive em caráter internacional e é praticada a rodo infelizmente no Brasil, né? Felipe, deixa eu lhe fazer uma... Oi. Sim, a expressão contabilidade criativa inclusive outros países adotaram medidas que foram classificadas assim em inglês, por exemplo, usou-se muito o termo fiscal gimmicks e outros termos, né? Para se referir a isso e claro que isso é o contrário do que o Conselho de Contadores falou. é enaltecer a importância da contabilidade, né? Então, essas medidas que estão sendo eventualmente cogitadas, elas precisam ser evitadas. Então, um dos papéis da instituição fiscal independente é justamente mostrar com transparência esses riscos, né? E por isso nós publicamos a nota técnica número 46 que tratou exatamente dessas questões no dia 29 de março último. Amanhã sai um novo relatório do IFE, né? Pois é, amanhã nós vamos publicar um estudo especial que é um estudo sobre a reforma administrativa. Esse é um tema muito importante para o crescimento econômico, para a reorganização do Estado. Existe uma proposta de amenda à Constituição número 32 que trata desse assunto. Então, nós do ponto de vista fiscal, nós vamos tentar mostrar que tipo de medidas poderiam gerar efeito fiscal relevante, economia de recursos, a questão do alongamento das carreiras, a questão dos salários iniciais dos servidores. Então, são tópicos bastante complexos e que demandam aí simulações, uso dos dados disponíveis, né? Então, nós tivemos um trabalho feito pelo nosso analista Alessandro Casalek, um economista muito bom que a gente tem na equipe, que é uma equipe enxuta, mas que dialogou também com outros setores, o IPEA também publicou estudo sobre esse assunto e aí finalmente amanhã nós vamos ter uma avaliação que eu espero que possa ajudar nesse debate importante, que é o debate da reforma do Estado. Uma reforma do Estado que eventualmente possa ter ganhos fiscais, mas que tem um objetivo fundamental também que é reorganizar as funções, as ações do Estado, a maneira como ele opera, tendo em vista melhorar lá na ponta a qualidade das políticas públicas de saúde, educação, segurança. Muito bem, Felipe, parabéns aí pelo trabalho do Instituto Fiscal Independente, lerei amanhã o relatório, como sempre faço em relação aos materiais publicados pela instituição e aqui de público já fiz pelo Twitter, mas vou ressaltar e eu sei que o Felipe é uma pessoa extremamente cordada, é um sujeito muito cordial, participa do debate sempre no altíssimo nível, eu noto isso pela sua postura nas redes sociais, que é um ambiente que leva à radicalização por natureza, a ponderação tem sido uma virtude da sua conduta. Recentemente o Felipe foi criticado na minha avaliação absolutamente injustamente pelo ministro Paulo Guedes, que basicamente pediu a cabeça dele numa audiência no Senado Federal e eu só posso expressar aqui, Felipe, que tu fazes um grande trabalho no acompanhamento das contas públicas, continue firme e forte, fazendo o que deve de forma independente. Parabéns e muito obrigado por cedir um tempo para participar aqui do nosso programa. Imagina, Guilherme, é um prazer ter estado aqui com vocês, agradeço pelo convite e acho que isso é importante, nós precisamos ter diálogo e o posicionamento do ministro Paulo Guedes é lamentável, como eu disse, mas é compreensível que esse momento de estresse, de necessidade de reagir à crise e de dificuldades do governo de entregar resultado levem a atitudes como essa, mas nós estamos tranquilos seguindo com o nosso trabalho, recebemos aí o apoio de muitos economistas, jornalistas, especialistas, até também do judiciário, de senadores da república, então isso mostra que modestamente nós estamos no caminho certo e vamos continuar esse trabalho. É isso aí, muito obrigado Felipe pela participação aqui, bom trabalho e boa noite. Obrigado, boa noite. Muito bem, Felipe Salto, diretor executivo do Instituto Fiscal Independente, que é o organismo de acompanhamento das contas públicas do Senado Federal, Felipe aí tem feito um trabalho extraordinário à frente do IFE e eu agradeço muito pela sua participação aqui hoje. Vamos ver como é que fica a questão do orçamento. Paulo Guedes disse que o teto de gastos era o limite para a sua permanência no governo. E se o texto for aprovado da forma como está furando o teto? Permanece? Será que ele sai? E quem é que entraria? Tem nomes aí que circulam, Luiz Fernando Figueiredo, Mansueto Almeida, o próprio Rogério Marinho, que era da turma do Guedes, aí brigou com o Guedes, aí foi para o outro lado, aí virou desenvolvimentista, inclusive o Guedes chamou ele de fura-teto. E, claro, tem o presidente do Banco Central, Roberto Castelo Branco. Roberto Castelo, não, Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto. Roberto Castelo Branco era o presidente da Petrobras, que foi expulso do governo porque estava fazendo o trabalho dele. vamos ver os desdobramentos disso. Vamos fazer um break? Na volta nós temos os nossos convidados da segunda parte do Cruzando as Conversas de hoje, os advogados Tiago Moisés e também Guilherme Colim. Já retornamos. Tudo bem, estamos de volta para o segundo segmento do Cruzando as Conversas aqui na RDC-TV. você nos assiste pelos canais 24 e 524 da Claro Net, pelas redes sociais arroba rdctvdigital em todas as plataformas, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Deixe lá o seu comentário, a sua participação é muito importante. Usando as Conversas também agora, junto com a programação da RDC, pode ser assistido através do canal 524 da Claro, Fibra TV em mais seis cidades aqui no Rio Grande do Sul, Monte Negro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado Canela e Torres. Então, fiquem ligados na nossa programação. E lembrando que o Cruzando as Conversas também está disponível no formato podcast que você encontra no nosso site rdctv.com.br barra podcast ou através dos podcasts, o Spotify, Google Podcasts, os demais agregadores que são os populares, você encontra o Cruzando em todos eles. E lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos. E agora também, fretes e cargas. Você já acessou o site do Marketplace do Rio Grande do Sul? É isso aí, é rdcshopping.com.br. rdcshopping.com.br, ofertas, produtos, você encontra lá os mais variados. Tem, por exemplo, a AB Cucina Prática. Na compra de dois combos da AB, grátis, mais um prato de 400 gramas, combos, a partir de três vezes de 30 reais. Então, aí você pode escolher lá, no site do rdcshopping, você encontra essas e outras ofertas de itens, de vestuário, produtos para o dia a dia, relativos à decoração da própria pessoa, decoração não, como é que é? Agora me fugiu a palavra. Decoração da própria pessoa é para matar, né? Decoração da própria pessoa, como é que se chama quando passa perfume? Como é que é? Agora fugiu, agora me fugiu, fugiu. Bom, mas você encontra tudo isso e muito mais lá, esse aqui é um daqueles clássicos que vão viralizar, porque é até meu vermelho. rdcshopping.com.br, acesse lá, você vai encontrar isso e muito mais. Muito bem, é isso aí. e vamos para o segundo segmento do nosso programa, estão aqui os meus amigos, convidados de hoje, Guilherme Colinha, advogado, e Tiago Moisés, também advogado. Vamos falar de muita coisa aí, principalmente aqui do estado do Rio Grande do Sul. Vou dar as boas-vindas ao Tiago, fazia um tempinho que não vinha o programa, tudo bom, Tiago? Não me convidam mais, Macalossi. Não me convidam mais. Está convidando, estou aqui. Boa noite. Boa noite, Macalossi, obrigado pelo convite. Guilherme, o prazer está de novo compondo a mesa, né? Eu gostei muito da composição de vocês da outra vez e aí eu resolvi repeti-la. Coisa boa, coisa boa. Sempre quando a gente tem uma mesa leve, quando a gente converge ou mesmo quando a gente contraria algumas posições mas de forma educada, eu acho que sempre agrega o debate, sempre a gente traz coisas importantes para o público. É um prazer estar de volta. Esse ano eu vou fazer agora uma reclamação pública, eu só vim duas vezes aqui, tá, no Cruzando Desconversas. Me convida mais, hein? Está bem? Me convida mais. Virar mais vezes. Colim, tudo bem? Como é que está? Semana passada o Colim participou do programa, foi uma quebradeira. Ah, é? Te trouxeram no barulho? Não, não, eu contra três. Ele e os outros dois comandados se uniram para defender o tratamento precoce e eu fui contra. A última, Thiago, eu quase que virei a casaca só para não deixar o Macalás sozinho. Eu não tenho problema. Três contra um eu acho muito injusto. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. O cara que se garante é isso, né? Eu não tenho problema. Eu discuti com os três e foi um bom debate, né? Foi uma senhora que disse que eu era financiado pelo PCC. Você acredita na coisa dessa? Mas, olha, debate não tem vencedor nem perdedor. Quem vence é todos nós que evoluímos, né? Então, três contra um é na brincadeira. Aliás, tem um livro de Schopenhauer, né? Sobre a herística e a arte de vencer os debates. É que eu não aceito que se vença um debate. A herística, ela é a forma com que os maledicentes usam a argumentação para tentar fazer o convencimento das pessoas através do sofisma. É, da filosofia, da... Eu só... O programa é cultura. É quase uma advocacia. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Vai lá. Da desonestidade filosófica, não é, mano? Sim. Mas eu não aceito muito esse termo, vencer o debate, né? Eu acho que o debate não é um jogo de tênis. Ele é uma busca pelo aperfeiçoamento de ideia. Tu tá aqui não para tentar convencer as pessoas. Não. Não tô aqui para tentar convencer as pessoas. Eu não consigo me convencer nem mim mesmo, né? Na maioria das vezes eu não consigo nem eu me convencer. Vou convencer as pessoas. Boa. Muito bem. Vamos para a pauta. Quando amigos começam a conversar vai muita coisa, né? E daí a gente perde foco. Vamos falar aqui sobre o governo do Estado que é o centro da discussão. E hoje nós tivemos aí uma atividade política muito forte aqui no Estado, né? A nossa produção, a Nádia Martins pegou ali um trecho da fala do governador na coletiva. Hoje ele esteve aqui junto com o Melo, com o ministro da Saúde na frente do hospital. Vamos botar o governador aí. O que ele falou? Vamos lá. uma reforma rigorosa. Por isso, na segunda-feira, nós pedimos aos prefeitos que apresentassem os seus planos de fiscalização. Hoje pela manhã, até hoje pela manhã, nós tínhamos cerca de 370 municípios que já tinham entregue os seus planos municipais de fiscalização. e nós demos o prazo até hoje, ao final do dia, para que todos apresentem os seus planos de fiscalização. Por que isso é tão importante? Porque uma coisa é fiscalizar porta fechada. Outra coisa é ter que entrar no restaurante e acompanhar se a distância entre as mesas está sendo respeitada, se o número limite de pessoas está sendo respeitado em cada mesa, se os itens de proteção estão sendo disponibilizados e assim nas academias, nos comércios, em todas as outras atividades. Então, há uma complexidade na fiscalização. O que nós estamos demandando dos municípios é nos apresentem e nos deem segurança de que tem plano, tem estrutura, tem estratégia para fiscalizar. Se não tiverem recursos humanos em volume suficiente, o Estado se disponibiliza a repassar recursos para as prefeituras para que contratem emergencialmente por um período um corpo extra de fiscais, porque é importante fiscalizar severamente. Vamos lançar novos canais de denúncia integrados e estimular a população a denunciar. não é para pedir à população que seja dedo duro. Nós estamos pedindo à população que exija respeito dos que estão à sua volta. Denunciar um vizinho que faz uma festa, que faz uma aglomeração, denunciar um concorrente no seu mesmo setor de negócios não é ser dedo duro, é exigir respeito. Respeito com a sociedade para que a economia funcione e o vírus não se espalhe para que vidas sejam preservadas, porque as aglomerações que acontecem podem significar contágio. Sim, fala. Estou te ouvindo. Ao final. Então, vamos acompanhar o pronunciamento do governador Eduardo Leite junto com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, aqui no Hospital Conceição. Novas flexibilizações. Já temos um ponto de partida que o nosso comitê técnico apresentou para funcionamento de atividades no final de semana e também de ampliação de horários. Determinei a nossa equipe que se reunisse com a equipe técnica da Prefeitura de Porto Alegre. O prefeito Sebastião Mello designou servidores técnicos da área da saúde para trabalhar na lógica também da definição desses protocolos. eles estão reunidos nesse momento, agora é de tarde, para que possam, então, ajustar esses protocolos e a gente possa, talvez ainda hoje ou amanhã de manhã, apresentar, então, esses novos protocolos para uma nova etapa. Mas eu insisto, o risco ainda existe. Nós diminuímos a taxa de contágio do Rio Grande do Sul de cerca de 2,2 do ERP, que é a taxa de contágio, para ao redor de 1 nesse momento. Nós derrubamos a taxa de contágio, mas estamos com os hospitais super demandados e qualquer oscilação na demanda pode significar, então, uma nova pressão difícil de suportar nos hospitais. Então, todo o cuidado é necessário. E aí a gente quer aconselhar essa proteção à saúde com a necessidade da atividade econômica para que as pessoas tenham a sua receita, a sua renda, para colocar comida na sua mesa, proteger a si, as suas famílias também. Então, com muita responsabilidade, a gente vai dar esses passos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Aí, então, o governador hoje em frente... Aliás, um ponto antes de a gente ir para a discussão. Essa entrevista coletiva quebra-queixo com todo mundo acumulado na frente do hospital, péssimo exemplo. Péssimo exemplo. Todo mundo junto ali. Aparentemente, não era para ser desse jeito. Aparentemente, era para ser numa sala com espaçamento. Aí vai lá o governador e fala o quê? De medidas de distanciamento com todo mundo acumulado ali fazendo a entrevista e enfiando o microfone na cara dele. O nome desse tipo de entrevista se chama quebra-queixo. É quando tu pega e tu encontra a autoridade, a figura que tu quer entrevistar e vai todo mundo para cima dele. É uma coisa que se fazia antes da pandemia, que não se deve fazer. Então, péssimo exemplo. Péssimo exemplo. Começando por aí. O ponto positivo, o governador estava usando uma N95. Que, aliás, devia ter campanha de distribuição da N95. Poderia fazer isso, o governador. E o prefeito Melo também. E o governo federal, já que o ministro também estava ali. Senhores, vamos lá. Vamos começar falando sobre a declaração do governador. O que vocês acharam? Tiago Moisés, tu que é um crítico do Eduardo Leite. Mas, olha, eu vou até elogiar a declaração do governador Eduardo Leite, essa declaração em si, porque eu acho que ele está conseguindo se comunicar um pouquinho mais com a sociedade, está tentando ficar um pouco menos midiático, está tentando ficar um pouco menos refém dessa política do coronavírus que ele criou para ele. Política do coronavírus? Macalossi, é. Ele transforma o coronavírus em política. O Eduardo Leite se agarrou no coronavírus de todas as formas possíveis para se tornar um candidato a presidente. O próprio Dora faz isso também. Daí, do outro lado, a gente tem uma polarização com o Bolsonaro, que faz totalmente ao contrário. E tu me conhece, tu sabe que eu sou um cara de centro, eu não consigo nem achar bonito o que o Leite faz nem o que o Bolsonaro faz. Mas eu gostei dessa declaração dele, ele está começando a entender um pouquinho de como as coisas têm que funcionar. Eu nunca me esqueço de que quando ele decretou essa bandeira preta, que ele fechou tudo e realmente a situação estava horrível, que fala um advogado, trabalhista. Estava horrível, mas não está pior que agora. Eu acho que não. Agora, nessa última bandeira preta, baixou 5%. Baixou 5%, mas vamos... em taxa de contágio, sim, pode ser, mas nos hospitais baixou 5%. 5%, eles continuam com 100% de ocupação? Tudo bem. Não, mas é que é o seguinte, o Zavascki, o epidemiologista da Zavascki, fez uma comparação sensacional em relação a essa queda da ocupação dos leitos hospitalares que foi verificada. É como se tu estivesse dentro de uma piscina olímpica com 10 metros de água em cima da tua cabeça e daí, de repente, a piscina esvaziou 50 centímetros. Não, tudo bem. E um afogado. Mas baixou, baixou. E tem algumas coisas que são importantes e tem que ser pontuadas e daí é do governo municipal. Eu sei que a gente não vai discutir com o governo municipal, mas a gente tem que pontuar duas coisas. Primeiro, eu não me esqueço até hoje, primeiro dia dessa bandeira preta tudo fechado, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, tirou uma foto dentro de um supermercado, eu não vou citar o nome, para não fazer merchandising de ninguém, até porque eu acho que ele não patrocina o programa, então eu não vou citar o nome. E eram sete e meia da noite e o supermercado estava lotado. E o prefeito Mello diz assim, por que o supermercado não fica aberto até as dez? Se um trabalhador, uma calócia, trabalhador, Guilherme, sai normalmente do trabalho às seis horas, no horário de pico deve chegar em casa às sete e às sete e meia ele vai estar dentro do supermercado, é óbvio que vai aglomerar. Então essa é uma das medidas que o governador Eduardo Leite tinha que ter pensado. Bom, aí ele não pensa nisso, ele não pensa no comércio, eu não acredito que o comércio foi realmente o grande culpado dessa taxa de contágio tão grande. Agora, em compensação, quando teve o carnaval aqui estava tudo bonito. Não teve nenhum tipo de campanha. Mas não, falha também nos municípios. Os municípios do litoral não fiscalizaram as praias, permitiam aquilo tudo. E o governador faz o quê? E o governador faz o quê? Na hora de fazer as coisas, na hora de decretar o que era para ser decretado, também tem interesse econômico nisso, tem muita coisa que aconteceu no carnaval que o Eduardo Leite queria que acontecesse. Agora passou. Devia ter feito antes, então. Devia ter feito antes. Devia ter feito antes. E outra coisa, não dá para ficar penalizando o comércio. Não é mudança de discurso. Eu sou a favor da saúde em primeiro lugar. Eu sempre fui a favor da saúde em primeiro lugar. Agora, a gente não vai penalizar o comércio dessa forma se vai continuar tendo festinha escondida, se no carnaval estava tudo liberado. Por favor, por favor. O governador Eduardo Leite, pela primeira vez, está tomando uma medida mais ou menos dentro da realidade. Mais ou menos dentro da realidade. Mas, governador, sabe o que vai mudar mesmo? De verdade. De verdade. Os comerciantes vão começar a trabalhar. Tudo vai ficar lindo quando começar a aparecer as vacinas. O deputado, o Onyx Lourdes, uma declaração muito pesada essa semana. Muito pesada essa semana. Dizendo que estão escondendo as vacinas. E aqui fala alguém que é crítico do governo Bolsonaro. Eu queria saber. Não adianta só dizer que é fake news. Não, mas isso é conversa fiada. Ah, não adianta só dizer que é fake news. Não, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada do Onyx Lorenzoni. Esse negócio de estocar vacina. O plano de vacinação. Quem é que ganha estocando vacina? Não. Eu não sei. Quem é que ganha estocando vacina? Ninguém ganha estocando vacina. Onde é que estão? Aliás, onde é que estão as provas de que está sendo estocada? Então, o Onyx Lorenzoni prove. Porque até agora ele teve uma acusação e teve uma fake news. Mas o ônus da acusação é de quem a faz, né? Então, ele que prove. Claro, ele tem que prove. Porque é uma acusação gravíssima, Macalos. Sim, mas é... Gravíssima. Mas baseada só na suposição da diferença entre o número que foi distribuído e o número que foi aplicado. Mas existe ali um delay de registro. As vacinas têm que ser registradas quando elas são aplicadas. Existe um delay de registro. E não me parece que a denúncia seja lá muito factível. Aliás, hoje questionado sobre isso, o ministro Queiroga, não sei se na declaração dele que foi selecionada, o ministro Queiroga fugiu da resposta. Ele disse que ele estava vacinado contra todos os tipos de coisas. Inclusive, para esse tipo de polêmica. Vai lá, Colim. Olha, Macalos, Thiago, tu foi mais generoso com o Eduardo Leite, né? Eu não consigo ver um progresso quando o discurso é incompatível com a conduta. A conversa é muito bonita, mas quando ela é absolutamente incoerente com as atitudes, eu não consigo ver um progresso. Eu vejo, inclusive, um desrespeito com a minha parca inteligência. Porque o governo Eduardo Leite foi um cruel, sádico, torturador com o empresariado, com o comércio em geral, num sistema de abre e fecha. Na semana passada, quando estive aqui, Macalos, eu comentei... Ah, eu sei do meu escritório, ali na Cidade Baixa. Queria ir no mercado, tinha uma fila de gente para entrar, desisti. E aí, agora, estou aqui na emissora, vou para casa e eu queria poder passar no mercado e comprar alguma coisa, não vou poder. Eu disse isso na semana passada. E todas as pessoas com quem eu converso, elas não entendem qual é o sentido de restrição de horário do comércio. Isso não faz o menor sentido. A alegação é de que o comércio fechado é um atrativo para a circulação das pessoas. Ah, tá. Eu estou apontando o que é dito. Entendi, entendi, eu sei. Aí, o comércio é fechado e aí o governo pega e decide, não, agora você vai poder abrir de tal dia a tal dia, um final de semana, dois, três dias ali. Só que o comerciante tem que ter estoque. O comerciante tem que ter o funcionário. Como é que ele faz com o funcionário? Ele demite, contrata? Fica demitindo, contratando? É inviável. Não tem previsibilidade. Não tem previsibilidade nenhuma. É inviável uma atividade econômica em que tu não tem a menor ideia se tu vai poder abrir ou não. Tá, beleza. Vamos imaginar o setor de perecíveis. O cara do restaurante. Tá, eu compro mais carne aqui, estoco para o final de semana ou não? Porque eu corro o risco de comprar e não vender. Ou então eu corro o risco de não comprar, aí eu posso abrir, mas aí eu não vou ter o que servir. É um sadismo tremendo. Na Serra, na Serra, o que aconteceu, o governo determinou, quando acabou no início de março, primeiro haveria congestão, depois o próprio governo estadual acabou com a congestão que ele havia negociado com os prefeitos. E lá na Serra, os restaurantes podiam abrir apenas até as oito. Não sei como é que está agora, mas um mês atrás o restaurante podia abrir até as oito da noite. Ah, então, tu tem um hotel, Macalossi, tu tem um hotel numa cidade turística. E aí, o que as pessoas vão fazer no teu hotel se está tudo fechado depois das oito da noite? Mas como o teu hotel está aberto oficialmente, tu segue as tuas obrigações todas. Não tem um alívio tributário para o empresariado, pelo menos o IPTU, eu estou falando do governo municipal, não ofereceu, ele proibiu algumas empresas de operarem, elas estavam sendo proibidas de operarem. O empresariado, o setor hoteleiro de Porto Alegre, pediu isenção proporcional de IPTU, enquanto estivesse fechado. Mas e daí eu vou te trazer a seguinte informação, com base no que o Tiago falou. Quer dizer, houve aí a redução da mobilidade, mesmo que pontual, mas agora houve também uma queda no número de internações. E vamos lá, vamos falar, sério, não é lockdown, é longe de ser um lockdown. Não, as pessoas usam o termo de forma muito imperada. Não existe comprovação científica de que essa redução de horário, ou que esse lockdown, ou seja lá o que for, a bandeira prezera, não existe comprovação científica de que isso tem alguma relação. Não, 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 não estou falando, estou dizendo que isso não é lockdown. Não, não existe comprovação científica de que bandeira preta reduz a contaminação. existe um ciclo, existe um ciclo. Essa redução de internações, muitas pessoas sérias dizem que com o lockdown, sem lockdown, o ciclo da doença vai reduzir. Aí você está normatizando a doença e você está ignorando os exemplos no mundo inteiro que fizeram exatamente o contrário. Me desculpe, mas aí você vai ter que dar aula para os americanos, vai ter que dar aula para os israelenses, para os britânicos que fizeram lockdown. Mas é que independente de um lockdown ou bandeira preta, o grande problema não é o lockdown ou bandeira preta? É que lockdown nós não fizemos em nenhum momento. Não, mas não tem como fazer também. Como é que vai fazer lockdown no Brasil? Vai fazer lockdown na favela, onde moram dez pessoas numa choupana? Não tem como fazer. É impossível. Eu não sei como é que os países com maior densidade demográfica fizeram. mas fizeram. Mas o que eu penso sobre o governo Eduardo Leite? Mas aí com um ponto importante que eu concordo contigo. Fizeram com enorme quantidade de recursos distribuídas, quer dizer, criaram condições. Sim. Agora o governo Eduardo Leite. Mas também não foi só parar, porque esse é o outro ponto. Não é só parar. Ah, vamos fechar tudo, vamos tirar as pessoas da rua. Aí depois sai, sai, não tem testagem, não tem monitoramento. E não tem investimento do Leite. É o que nós temos aqui no governo. O Eduardo Leite, não ficou bem esclarecido o que aconteceu com a verba que o governo federal mandou para o Rio Grande do Sul? Ah, eu posso dizer o que aconteceu? Não, 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 não foi bem esclarecido isso. Eu não quero fazer acusações aqui. Eu faço. Ah, então, beleza. Eu faço. Mas assim, o governo federal, desculpa, o governo estadual, em plena pandemia, aumenta o custo da Folha enquanto 200 e poucos milhões, nós debatemos aqui um mês e pouco atrás, 200 e poucos milhões, 50 milhões por mês na Fazenda Pública, o aumento da Folha de Pagamento. E aí, existia uma prorrogação, um pedido de prorrogação do aumento do ICMS, o aumento, o governo do Sartório pediu o aumento do ICMS de 17% para 18%. O governador Eduardo Leite, que disse que não pediria, pediu, desonrando a sua palavra, pediu a prorrogação do aumento. Você está a favor da privatização da Corsã? Eu sou. Então, ele está descumprindo a palavra dele, você vai criticar ele por isso também? Posso debater sobre esse assunto, acontece que, eu estou falando de muita coisa ao mesmo tempo, posso falar sobre a privatização da Corsã. acho errado o estelionato eleitoral, acho certo privatizar a Corsã. Ah, então quer dizer que dependendo do estelionato eleitoral é do teu agrado? Não, não entendeu. Não entendeu. Eu acho corretíssimo a privatização da Corsã, da CE, do Banrisul, no governo municipal, Banrisul, da Carriza, eu penso nisso. Agora, eu acho errado o estelionato eleitoral, eu acho que é antidemocrático, o governante se elege dentro de uma proposta e depois de eleito ele faz o exato contrário, como a Dilma fez com a questão de alterações de leis trabalhistas e leis previdenciárias, como o Fernando Henrique, que lá atrás ele era contra a reeleição, depois ele comprou voto, desculpa, ele obteve apoio para a reeleição, como o Eduardo Leite agora. O estelionato eleitoral, para mim, é deplorável e é antidemocrático. Perfeito. Superado isso, vamos voltar para a parte. A privatização da Corsã, dos Correios em nível federal, da Carriza em nível municipal do Banrisul, eu sou favorável, eu sou plenamente favorável. Quanto ao desperdício do dinheiro público, isso é o pior, porque é discutível, é muito discutível se a gente deve ou não privatizar o Banrisul. Mas jogar dinheiro pela janela, tudo não concorda que não é bom, né? A gente pode, obviamente, questionar se o volume de investimentos na saúde foi o adequado, mas a gente não pode também fazer uma utilização desse argumento para qualquer coisa. E eu já disse aqui, se você tem uma situação em que você tem 80 mil casos por dia de contaminação e aqui no Rio Grande do Sul são uns 10 mil casos por dia aqui no Rio Grande do Sul, não adianta, você pode criar quantas vagas de UTI você quiser. Eu falei, vai criar, mas isso fica delegado, não, Macalossi. Fica delegado, mas o Macalossi, eu não falei, vaga de UTI. E o custo de manter? Não é assim. Ah, vamos criar, mas o Macalossi, eu não falei vaga de UTI? Não, mas eu estou falando que não adianta você ficar criando vaga de UTI como política de resolução da pandemia. Eu falei. Criar vaga de UTI é enxugar gelo, você tem que diminuir a contaminação. Hospital de campanha é enxugar gelo. Hospital de campanha. Vaga de UTI também. Vai, vai, vai. Mas o Thiago, o que ia acontecer com o dinheiro do Bolsonaro, que o Bolsonaro mandou aqui, você ia explicar melhor? Não, eu acho que no programa que nós estávamos juntos eu já disse, mas eu digo, e se quiser me processar, me processe. Thiago Rocha Moisés foi usado para pagar salário. Folha de pagamento. Folha de pagamento. Foi para isso que o dinheiro da saúde, de novo, vou repetir, daqui a pouco vamos chamar de bolsonarista aqui, né? Eu não sou bolsonarista, tá? Eu tenho diversas críticas ao governo federal, mas o governo federal, e não o senhor Jair Bolsonaro, e sim o governo federal, mandou o dinheiro para o Rio Grande do Sul para ser investido em saúde. E aí nós podemos discordar, eu e o Macalossi aqui, você tem que fazer a UTI, você tem que investir. Você tem que comprar vacina. Você tem que comprar vacina. Comprar tudo de vacina. Isso é tudo uma discussão. Não, tinha que ter comprado teste. Teste, né? Não comprado teste, pode ser. EPI, pode ser. Agora pegar, usar o dinheiro para ver uma carimbada para pagar salário, não é. Eu não falei que não se deve criar a UTI. Eu digo que não é política de controle de pandemia. E pagar salário é? Não, claro que não. Não, abrir vaga. Claro que não. Abrir, aumentar a folha. Aumentar a folha. Aumentar a folha. Você dissimulou um pouco, o outro pouco não foi dissimulado, né? O próprio... Sempre que alguém dissimula um pouco, ele dizia que tem um outro pouco, né? Não, mas eu não estou dizendo. Eu estou dizendo... Nós estamos criticando o governo do Estado até agora. Eu estou dizendo que o governo federal também dissimulou a informação. Nem todo aquele recurso era para a saúde. O orçamento é assim que se constrói. Ah, claro. Tem despesas que são obrigatórias. A verba carimbada tinha que ser usada na sua destinação. Se o governo... Mas a maior parte da verba era carimbada. Eram recursos obrigatórios da União, fundos de participação. Se o governo... Não era apenas dinheiro para a saúde. O Bolsonaro, do jeito que publicou, disse que o Rio Grande do Sul recebeu 40 bilhões. Aí todo mundo pensa, é, recebeu 40 bilhões para a saúde. Não, não recebeu 40 bilhões para a saúde. Recebeu o dinheiro que era dos municípios, que era do Estado para pagar outras contas e o dinheiro da saúde. Aí sim, analisando o que foi para a saúde, a gente pode questionar como o Tiago está fazendo. Agora, do jeito que foi postado, para pegar a cifra e o público pensar, esse dinheiro foi roubado. As imprecisões... Roubado não. Roubado, desviado. Roubado não. Eu gasto em salário para se cumprir uma promessa que ele não ia conseguir cumprir. E aí, quando eu começo o programa dizendo que ele usa o coronavírus como política e o Macalosh fica surpreendido com essa minha afirmação, é esse tipo de coisa. Ele não ia conseguir cumprir. É esse tipo de coisa. Eu só me questionei para que tu pudesse ressaltar o que tu dissesse. Mas, o Tiago, para o Eduardo Leite, o coronavírus foi ótimo. Para ele foi ótimo. Mas eu concordo. Eu concordo. É maravilhoso para ele. Ele botou o salário em dia. Ele nunca conseguiu isso. Se ele tivesse pego todo aquele dinheiro, comprado tudo em vacina, ou comprado tudo em UTI, ou comprado tudo em... Ele disse que ampliou em 150% desde UTI. É, mas... ou tudo em cilindro de oxigênio, a gente poderia debater. E eu não tenho qualificação para saber o que é melhor. Se investir em vacina, ou em cilindro de oxigênio, ou em UTI. Não tenho qualificação para saber. Mas eu tenho condições de saber que, se o governo manda uma verba carimbada, ainda que não toda, e ele usa isso para botar o salário do funcionalismo em dia, e ainda aproveita, se excita com aquela verba e abre mais vagas justamente nesse cenário, comprometendo 200 e poucos milhões de reais, mês, para mim, ele está brincando com a saúde e com a vida do povo. Está brincando com a saúde e com a vida. Como ele brinca com a saúde e com a vida do povo quando ele pega, manda o empresário... Ele tem raiva de empresário. Ele tem raiva? Ele tem raiva de empresário, tem raiva de empregador. Por quê? Por quê? Estou perguntando por quê. É de funcionário público também. De quem ele não tem raiva? Não, funcionário público... Mas aí, vocês estão achando que o governador é a pessoa mais revosa do mundo? Mas olha as reformas que ele fez. Mas do mundo eu não tenho como saber, né? Eu não conheço todas as 7 bilhões de pessoas que tem no planeta. Mas é raivoso, com certeza. Mas até com outras reformas estão sendo feitas? Algumas eu sou. Tu sabe o que eu sou. Tu sabe o que eu sou, não polemiza. Tu sabe o que eu sou. Mas é a mesma forma que o Sartori queria fazer. Pelo menos ele é honesto. O estelionato eleitoral, tu é contra? Tirando o estelionato eleitoral. Tirando algumas... Não, tem reformas que eu sou contra e que o Sartori não fez. Olha, eu sou totalmente contra a privatização dessa forma ampliada de tudo. O Banrisso, eu sou totalmente contrário. Totalmente contrário. Não, 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 não. O Guilherme levantou. Eu disse que eu sou favorável. O Colinho. É, eu não sou favorável. E a Corsã? E a Corsã? Discutível. Discutível. A Cé? Não, calma. A Cé não. A Cé não paga ICMS. A Cé, eu sou favorável só por uma questão. Só por uma questão. Porque ela está completamente deficitária. Só por isso. Eu sou a favor de vender estatal superavitária também. Não, mas é que daí a água é uma coisa complicada. Porque governos incompetentes transformam empresas superavitárias em empresas deficitárias. E daí quem paga a conta é o que paga imposto. A água é uma coisa complicada de privatizar, gente. É perigoso. O Brasil... Mas tu não privatiza a água. Vai privatizar quem vai? Essa expressão, privatizar a água... Eu ouvi um cara falando que a Espanha privatizou o sol. Não, tá. Porque a Espanha... Evidentemente que a gente está aqui tratando com pessoas eletrárias que vêm entender. Não, não, não. Não é disso que eu estou falando. A expressão, a Espanha privatizou o sol, porque ela começou a regulamentar as placas de... De energia solar. De energia solar, fotovoltaicas. Uma palavra que eu tranco. Fotovoltaicas. Tenta falar tapibaquígrafo. Essa é... Não, depois quando acabar o programa a gente treina isso. Vai. A Espanha privatizou o sol. Ela monopolizou uma exploração, o que é um absurdo. Não se está privatizando a água. Porque a água, o serviço de água será assegurado. Imagino que se agora eu chego lá, compro a cor de sede, digo, ah, a cor de sede é minha. Então agora todo mundo vai passar sede? Não. Eu acho que o governo vai ficar o valor, claro. O governo não vai... Isso não vai ser autorizado. Eu só sei uma coisa. Então, assim, não é privatizar a água. É o Estado deixar de ser empresário, deixar e se dedicar àquilo que ele faz. Aquilo que o Estado faz, aquilo que o Estado deveria fazer, ele não faz bem. E aquilo que ele não precisa fazer, ele se mete. Então, eu acho que tem que se constatar uma coisa. Ao longo de toda a história do Brasil, o Estado fracassou na questão da água e do esgoto. Fracassou. O Brasil é um país que está atrasado nisso. Não vai chegar às metas de continuar nesse modelo. Olha só aqui, vacinas, tá? A gente está entrando vacina no território nacional. Eu é a favor de ser cambista de vacina, né? Ah, que expressão cambista de vacina. Cambista de vacina. Eu sou a favor de permitir ou favorecer ou estimular que as vacinas entrem da maneira que for. O Estado vai lá e compra as vacinas. A OAB, o Cresci, a Riggs, o Java 4 vai lá e compra as vacinas. E o cara ali, o laboratório, a farmácia ali, vai lá e compra as vacinas e vende. Mas o problema é que os fornecedores de vacina não estão vendendo para iniciativa privada, não. Isso não é problema do governo brasileiro. O governo brasileiro que não obstaculiza. Quer dizer, se a empresa conseguir comprar lá fora ou não, aí é problema dela. É que não tem o suficiente. Isso não. Por isso que eles não estão vendendo. Não, não. Se uma empresa produzir 15 milhões de vacinas, você está falando C. Eu estou falando internacionalmente. C. Se falta vacina e eu sou dono de um laboratório, vou lá e não consigo comprar, o problema é meu. Agora eu tenho uma barreira adicional que é o governo brasileiro. Ninguém imaginava que em três meses se vacinaria 100% da população brasileira. As críticas que estão se fazendo é na demora do estabelecimento dos contratos. Com tudo. Devia ter sido feito em dezembro. Não, não fez o contrato com a Pfizer. Isso é muito pior. Entendeu? Isso é pior. No mundo inteiro, os países que estão muito à frente do Brasil na vacinação, e o Brasil está em 45º lugar no ranking de vacinação a cada 100 habitantes, que é o proporcional, que é o que vale, o Brasil está em 45º lugar, os outros países estão vacinando só o setor público. Nem a Pfizer vacinou toda a sua equipe. A Pfizer vacinou só o pessoal que está na linha de frente. Agora o Porto Alegre está acelerado, né? Tá. Porto Alegre está bem. Porto Alegre está bem. Nós somos 65 anos. O Rio Grande do Sul está bem. É, mas o Porto Alegre está um pouquinho melhor. O Rio Grande do Sul está melhor que a média do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, inclusive, foi citado com o que mais está. O Rio Grande do Sul e o Uruguai já estão na metade, né? Já estão quase na metade. Mas é menor, né? Populações menores. Mas vamos no proporcional também. No proporcional. Mas Porto Alegre é afetado. O Israel não passou da metade já? Quase 100%. Eu acho que 100%. O Israel. Sabe que teve uma cidade, aliás, a minha amiga Melanie Fontes Dutra hoje publicou? Se eu achar aqui no Twitter, eu vou tentar achar, mas a Melanie Fontes Dutra, ela que é pesquisadora, e depois vamos botar aí os outros vídeos, que também tem fala do prefeito Sebastião Melo e do ministro Queiroga, a Melanie publicou aqui no Twitter dela que ela é uma das maiores pesquisadoras do Covid no Brasil, né? Tem uma cidade brasileira que já teve uma ampla vacinação da sua população. que é a cidade, deixa eu pegar aqui, vou pegar o tweet dela, vou ler. Uma boa notícia para quem estiver precisando. Serrana, cidade serrana. Zera casos de intubação com vacinação em massa. Cerca de 66% dos 28 mil serranenses com mais de 18 anos já receberam a segunda dose. Até domingo, 100% deles estarão imunizados. 66% já chega naquele limite que é o da imunidade de rebanho. Já é feito aí, né? 100%. Muito bem. Temos aí também declarações do prefeito Melo e do ministro Queiroga. Nádia, vamos botar do ministro primeiro? O ministro Queiroga esteve junto do governador e do prefeito de Porto Alegre. Bota aí para nós. A carência de vacinas é um problema mundial, não é só do Brasil. O Brasil já é o quinto país que mais vacina. E nós temos duas grandes indústrias que produzem vacinas aqui no Brasil, no momento inicial, com insumos farmacêuticos ativos importados da China. Em breve, a Fiocruz tem insumos farmacêuticos ativos produzidos aqui no Brasil. Então, isso já é uma garantia de que teremos doses regulares. No mês de abril, nós temos assegurado 30,5 milhões de doses de vacina. Então, isso garante que teremos o compromisso que eu fiz no início da gestão de ter um milhão de brasileiros vacinados todos os dias. Nossa diplomacia brasileira é de altíssimo nível e tem tratado com os países que produzem insumos farmacêuticos ativos, em particular a China. E estamos acreditando muito que esses insumos chegarão a tempo, de tal maneira que a população será atendida dentro do Programa Nacional de Imunizações. O ministro Onyx Lorenzoni afirmou que os estados estão retendo vacinas. O governador Eduardo Leite acabou de dizer para a gente aqui que o Rio Grande do Sul, no caso, não está retendo. Quem é que está mentindo nessa história? Eu não avalio quem está mentindo ou não. Eu avalio que as políticas públicas têm que chegar aos brasileiros que precisam delas. Então, nós temos um PNI que é um patrimônio de todos os brasileiros. Nós queremos vacinas contra a Covid? Eu já me vacinei contra a Covid, porque eu estava na linha de frente. E também me vacinei contra as intrigas. Então, é um dever do poder público oferecer política... Está aí, está bom. Fala do Queiroga, falou inclusive sobre o assunto que nós mencionamos aqui. Só tem dois pontos que eu devo ressaltar nessa fala dele e largo para vocês comentarem. Primeiro, ele disse que o quinto país que mais vacina no mundo. Ele está pegando os números totais, números absolutos. O Brasil tem uma vantagem. Tem poucos países que têm mais população que o Brasil. Tem poucos que têm menos. Então, não é o melhor cálculo. O melhor cálculo é proporcional. E daí, proporcional, o Brasil está lá atrás. Está em 45º. E se nós formos considerar o total das pessoas que foram imunizadas totalmente, ou seja, que receberam duas doses das vacinas, são 5 milhões de pessoas. Então, espera lá um pouquinho, como diria o Ciro Gomes. Não é bem assim. Segundo, a maior parte das vacinas que estão sendo aplicadas hoje no Brasil são da Coronavac. A Fiocruz está com problemas de produção da vacina da AstraZeneca. Não sei por quê. Aliás, ele não respondeu essa pergunta. Gostaria que alguém tivesse feito essa pergunta para ele. Por que a Fiocruz não está produzindo a AstraZeneca como deveria estar produzindo? O governo, aliás, cortou a expectativa de entrega de doses dessa vacina. São questões. Ah, tem países que estão atrasados também. A União Europeia está enfrentando problemas. Está enfrentando problemas. Por quê? Porque politizou a vacina. Principalmente a da AstraZeneca, em virtude do Brexit. Mas tem países que estão avançando. E o Brasil, não é que o Brasil tivesse agora que vacinar 100%. Mas o Brasil podia ter vacinado, talvez estivesse chegando a 35%, 40%, se tivesse começado a vacinar em dezembro. Com as vacinas da Pfizer. O governo esnobou, diga-se de passagem. O governo esnobou com base em questões meramente formais e burocráticas. Que é o câncer cultural que nós temos. Que é o apego à burocracia. Aliás, essa crise que nós estamos vivendo, ela comprovou que o nosso modelo de gestão é errado. Todo o labirinto que é necessário para que o governo, para que o Estado, consiga praticar algum ato, todo esse labirinto, ele inviabiliza qualquer tipo de solução rápida. A entrada de vacinas que teria que passar pela Anvisa. E aí a Anvisa vai naquele ritmo, melhorou? Ah, melhorou, mas continua naquele ritmo danado dela. E aí entra uma incoerência. Em alguns momentos, a OMS disse, a OMS manda, a OMS é que sabe, é que define. A OMS disse isso, a OMS disse aquilo. Num segundo momento, aquilo que a OMS disse que é ok, é válido, aquilo que passou pelas agências de controle sanitário de países de primeiro mundo, o brasileiro quer que passe pela Anvisa, como a gente já sabe. Mas tu tem que ter uma unidade de referência, né? Eu não acho, eu não preciso. Então tu vai comprar, não, então se tu não tem unidade de referência, então tu vai comprar o uísque vencido e velho lá na divisa com o Paraguai. Não tem nada a ver uma coisa com a OMS, não tem nada a ver uma coisa com a OMS. Claro que tem a ver, tu tá falando uma coisa que leva a saúde. O israelense tá... Tu tem que diminuir a burocracia, mas tu tem que ter um mínimo de controle, peraí. Tu tá falando uma coisa que pode ajudar a tua vida. Pra botar uma vacina na minha corrente sanguínea, eu saber... Pode comprar vacina com aquela senhora lá que enganou os empresários vendendo soro fisiológico. Não, ainda mais, não, ainda mais, tu tá sendo irônico. Claro que eu tô, porque é pra ser mesmo. A Agência de Regulação e Fiscalização Sanitária de Israel me inspira muito mais confiança do que a Anvisa. Aí o israelense, o alemão, o espanhol, o americano, não sei mais quem, estão usando tal vacina. Não, mas aí concorda. Aí agora, agora eu só vou confiar nessa vacina se passar pela Anvisa. Não, mas aí eu concordo contigo, mas a lei já prevê isso? A lei 13.979, que é a lei do ano passado, ela estabelece que pode haver a utilização de vacina já aprovada por agência estrangeira reconhecida. E por que que não entraram, por que que foi obstatrizado? Porque ninguém requisitou a compra. Olha, o motivo da Pfizer, o motivo da Pfizer, que aí a rateada, a barbeiragem foi do governo federal, pra mim foi uma tremenda do Magafe, é que ele obstaculizou em função de regras contratuais que a Pfizer aplicou no mundo inteiro. Então tá, eu tô fabricando vacina, eu quero vender as minhas vacinas. Você quer comprar? O meu contrato é esse. Aí o contrato da Pfizer foi válido pra todos os países, ou quase todos, não sei, todos, é claro que não, mas pra uma grande parte dos países, países de primeiro mundo. e aí o Brasil disse, não, esse contrato não tá bom pra nós. O Brasil, a Venezuela e a Argentina. Só esse trânsito? Bom, pior ainda, então tu tá vendo como é que é, né? O Chile tá vacinando com a Pfizer. Olha como é que tá a Argentina. A Venezuela nem se fala. O Chile tá vacinando com a Pfizer. Então é por essas e por outras que eu não confio no Estado. É por essas e por outras que se eu pudesse, o Brasil privatizaria tudo. Excetuando o óbvio, né? Excetuando o realmente essencial. Saúde, segurança... E educação. Infraestrutura, educação e deu pra bola. Claro, vai. A questão das vacinas é uma coisa que ela vem quadrada desde dezembro mesmo. Até um pouco antes. Já deveria, o governo federal já deveria ter começado a pensar e parar de fazer essa política nefasta de polarização ridícula no meio de uma crise pandêmica desse tamanho. Eu discordo, Macalosso, quando tu disse que a gente não... Tu não achava que a gente tinha que estar muito mais avançado nas questões das vacinas. Eu acho que sim. O Brasil é um país que sempre vacinou muito bem. Ele tem estrutura de vacinação. Se nós tivéssemos muito bem planejados, muito bem planejados, o nosso erro é de planejamento. Eu acho que até junho a gente ia vacinar de todo mundo. Pode ser. Muitos, muitos entendidos da área. Ou pelo menos mais da metade. Ou pelo menos mais da metade. Tem razão. O PNI... Eu sempre digo, a prova de que o PNI funciona é que mesmo as poucas vacinas que chegam são distribuídas muito rápido. Muito rápido. Vê Porto Alegre. Porto Alegre está bem organizada e a gente está hoje com o quê? Com 65 anos sendo vacinado. O resto do Brasil está um pouquinho mais atrasado. Então o que chega está indo. Só que o que chega está chegando mais. Esse é o grande erro. E é por isso que o governo soltou esse balão de ensaio da estocagem de vacina. Pode ser que seja. Não falasse para desviar a atenção do problema que é a falta do insumo. Isso aí não foi a discussão da segunda dose? Que teve uma discussão envolvendo a segunda dose, né, Marcos? Que era... Foi uma deliberação do Ministério da Saúde que todas as doses fossem utilizadas para a primeira dose. Pois é, mas o... E aí vai faltar para a segunda. A gente não está fazendo uma análise. Por exemplo, agora tem a expectativa em relação à vacina da AstraZeneca. Foram aplicadas o quê? 20 milhões de vacinas? Uma coisa assim. Dessas 14, 15 milhões são Coronavac. Ah, e hoje já disseram... Por isso que eu apontei. E a Fiocruz nessa história? Já disseram que a Coronavac também, ela é suficiente para imunizar contra a nova variante. Mas o problema é que mesmo a produção alta... Porque o Instituto Butantan está fazendo um trabalho extraordinário. Maravilhoso. São uma cultura nacional. Mas mesmo essa produção é insuficiente para o país. É claro. Porque precisava das outras vacinas. E tem um grande problema, só para finalizar, tem um grande problema nisso. O Osmar Terra errou diversas coisas que ele falou, mas tem uma coisa que ele tem... E está muito certo. Se todo mundo tivesse mais ou menos imunizado no mesmo período, aí sim a gente ia eliminar o vírus. Se continuar no ritmo de vacinação longo... É um cachorro correndo atrás do rabo. Se eu for vacinado em janeiro do ano que vem, por exemplo, vai continuar... O vírus nunca vai terminar. Nunca, nunca. Na epidemiologia... Aliás, esse foi um erro do Osmar Terra. Vários. Na epidemiologia... É, o relógio parado também acerta, né? Como você mencionou. Ele falou, ah, não, temos que deixar o vírus circular, circular, circular. Pela circulação do vírus tem a replicação viral, com a replicação viral tem as variantes. Quanto mais o vírus descontrolado, pior, porque o vírus vai se adaptando e ele vai se tornando cada vez mais resistente. Então, se nós não fizermos uma vacinação acelerada... Isso quem falou foi os especialistas da Duke University. Se nós não fizermos uma vacinação acelerada, nós vamos virar um celeiro de covidário e daí põem-se em risco mesmo as vacinas, que, por enquanto, estão apresentando resultado contra as variantes. Por exemplo, ontem noticiei aqui que saiu um estudo relativo à Coronavac em relação à variante P1 e apresentam alto grau de eficiência logo após a primeira dose. Tanto é que o número de internações entre aquele grupo lá foi mínimo, quer dizer, não teve muita coisa. E, por enquanto, faz efeito, mas tal pode ser o grau de evolução do vírus, até que a pouco não faz. Enfim. Vamos lá. Temos aí no vídeo do Melo. Vamos botar no ar, Nádia? Bota aí pra nós o vídeo do Melo também hoje, Daniel. Bom, a nossa primeira manifestação foi de boas-vindas à nossa cidade. Muito importante que o ministro seja aqui e desejamos a ele muito sucesso, porque o sucesso do ministro, o sucesso do governo federal nesta área é o sucesso do Brasil. E é hora de convergência dos municípios, dos estados e do governo federal. Então, acho que o ministro fez uma manifestação muito humanista, muito equilibrada e mostrou ser um bom gestor. Nós entregamos a ele várias reivindicações. A primeira delas é que nós reforçamos, como todos os brasileiros, o desejo de ter mais vacina. Ele fez uma demonstração, o governador já falou disso, mas tem uma grande expectativa de aumentar a vacina no próximo mês de maio. E ele desfez aquela informação que disse que não tinha insumo pra vacina pro Botantham a partir de abril. Ele disse que no final de abril disse que não está resolvido. Com o governo da China, esse assunto está resolvido. Bom, a segunda questão que nós colocamos pra ele foi a seguinte, a reivindicação pra vacinar todos os trabalhadores da educação. Acho que não dá mais pra educação ficar fechada, começando pela infantil. E isso vai reforçar muito a tese, talvez, de convencer o judiciário, que eu acho que indevidamente, indevidamente, proibiu que as escolas do Rio Grande do Sul, especialmente do Porto Alegre, não pudessem estar funcionando. Nós temos 207 creches conveniadas que estão na periferia de Porto Alegre, de mães que trabalham, que precisam deixar os seus filhos, que não têm salário pra pagar ninguém pra cuidar. Essas crianças estão descuidadas. A creche é um lugar acolhedor. Então, isso foi uma outra reivindicação. E o terceiro, quando estivemos lá em Brasília, com o ministro Pazuello, nós estávamos ali no início desse processo, lá do início de fevereiro, onde começava a crescer a crise do Covid aqui no Rio Grande do Sul, e nós fomos obrigados a poder habilitar 650 leitos, ou readaptá-los, ou adaptá-los para leitos de retaguarda, e 239 leitos também de UTI. Isso significa que os nossos recursos, hoje, nós aportamos de recurso ordinário 103 milhões de dinheiro, que é ordinário. Então, fizemos um apelo ao ministro, e entregamos a ele um opício, devidamente elencado ali esses gastos. Não significa que só são esses gastos, que são os gastos pela frente, mas esse é um gasto que já foram feitos. E ele ficou de estudar, dar um retorno pra nós. Por quê? Porque esses contratos são com hospitais como Vila Nova, Divina, Santa Casa e tantos outros, que mensalmente a prefeitura tem que repassar, senão os serviços não são prestados. Acho que foi uma reunião muito qualificada, mas eu gostei muito de ter conversado com o ministro, e acho que ele está muito firme pra fazer uma boa gestão do ministro. Não? Aí, então, a fala do prefeito Sebastião Mello. Acho que foi bem ponderado também, né? Vai lá. Vai lá, Tiago. Olha, o prefeito Sebastião Mello, vai fechar agora quatro meses de governo, fez em quatro meses de governo o que o governo marquesano fez em quatro anos. É aquela matéria do New York Times, dando chão de orelha, né? Isso é coisa que acontece na mídia, isso é normal. Eu não vou na mídia criticar na mídia. Uma vez... Não, mas é o New York Times. Não temos corporativismo aqui. Pode sentar o mais. Não, mas isso aí foi uma miscelânea de informações pra dar uma porrada. Agora, em compensação, ele também foi destacado, inclusive internacionalmente, que Porto Alegre é a cidade que mais vacina. Está se ampliando leitos. Aí tu vai dizer, ah, mas daí é recurso do governo federal, recurso do governo federal. Mas ele está se mexendo pra isso. O Mello está se mexendo pra isso. O Mello está com vontade de trabalhar e está trabalhando muito. Está trabalhando muito. O Mello está com muita vontade de trabalhar pra fazer essa cidade voltar. E pra isso, ele sabe que pros bares está aberto, o restaurante está aberto, o comércio está aberto. Pra isso, precisa ter investimento da saúde. O que ele faz? Ele está se mexendo demais. Ele está correndo. Ele trouxe o hospital de campanha. Eu particularmente não sou a favor do hospital de campanha. Eu particularmente não sou. Se o governo Marquesan tivesse investido em saúde, como o governo Marquesan não investiu em saúde, e hoje nós chegamos numa situação crítica pra caramba, bom, hoje eu sou a favor do hospital de campanha, infelizmente. É o que há. É aquele remédio meio amargo que tem que ser tomado. Então, perfeito. E outra coisa que ele falou pra mim, sensacional. sensacional. Os trabalhadores da área da educação. Perfeito. Os professores têm que ser vacinados. Demorou já. Demorou, demorou. Junto com o pessoal da segurança, tinha que ser segurança e professores. Tá? Porque é bem isso. Olha, fala quem saiu de uma... Ainda mais agora pra volta das aulas, que é necessário também. Sobre essa questão da ordem de preferência para as vacinações. Como eu tenho 43 anos de idade, eu estou bem no meio, né? A gente está... Tem que dar... 37. É, você está um pouco mais... Mais para... Mais novo. Você tem 33, 34, né? 23. 23. Claro. É verdade. Os inimigos de 34. Mas então eu vou usar as palavras da minha mãe, que tem 72 anos, 73 anos. Que a minha mãe, com 73 anos, disse algo que eu penso, mas eu vou pegar as palavras dela, dona Tânia, que ela diz o seguinte, eu acho que não tinha que começar pelos idosos a vacinação. Porque o idoso tem condições de ficar em casa. O idoso, o cara já está aposentado, ele tem condições de ficar em casa, sendo menos. Agora, o cara que trabalha no balcão da farmácia, o cara que trabalha no cobrador de ônibus, o motorista do ônibus, o brigadiano nem se faz, se ele já foi até, mas na época deveria ter sido os primeiros. E se o pessoal tem... Estão na linha de frente, não tanto quanto o enfermeiro, é claro, não tanto quanto o médico, quanto o técnico de enfermagem, mas também estão muito mais expostos. Eu, no meu trabalho, sou advogado no meu escritório, eu tenho contato com poucas pessoas, eu acho muito justo que o cobrador do ônibus receba a vacina, seja vacinado antes de mim. O cobrador de ônibus, caso contaminado, ele é um vetor de contaminação muito maior do que eu. E ele tem muito maior risco de ser contaminado do que eu, que estou no meu escritório. Então, o Brasil é um país da ineficiência, porque até isso, as pessoas... No mundo inteiro é o contrário do que você está falando também. Bom, não tem nenhum país no mundo que começou a vacinar primeiro os jovens e depois os velhos. É que o problema... Minha mãe também diz a mesma coisa. Ela diz a mesma coisa. Eu acho que se... Mas eu não concordo. Se os epidemiologistas estabelecem que o correto é vacinar os mais velhos primeiro, deve haver uma razão. Não, eu não sou especialista na área. O nome disso é argumento de autoridade. O argumento de autoridade é esse. Tá, mas de um argumento de senso comum, vale? Eu não vou... O argumento de autoridade é esse. O fulano de tal é bom, ele sabe bastante... Falando hoje, ele disse isso. Se a gente não valorizar os epidemiologistas na área deles, por que eu deveria valorizar a sua opinião como advogado na área da justiça? Eu queria ouvir até o final, porque eu achei que ele ia até fazer um silogismo. Vai, fala. Fala. Vai. Não, agora... Queria fazer um silogismo, né? Não, mas... Não, eu só estou dizendo assim, porque para mim faz mais sentido. Quem é que é obrigado a ser na rua? O aposentado ou o cobrador de ônibus e o brigadiano? Quem é que é o maior vetor de contaminação? A pessoa que tem condições de ficar em casa e ser só necessário? Mas quem é o maior que corre mais risco? Eu, tu ou a tua mãe? É, é isso. A minha mãe, eu consigo prender lá em casa. Agora, tu, não. Deixa eu... Colim, deixa eu entrar nessa aí. Tem muita lógica isso. Não é a questão do argumento de autoridade. Mas é porque se os especialistas da área estabeleceram uma orientação que é seguida no mundo inteiro porque deve fazer algum sentido, né? O Mandetta, ministro da Saúde... Não vão acabar com qualquer tipo de... O Mandetta, ministro da Saúde, disse para as pessoas ficarem em casa até faltar ar, né? O Mandetta, ele disse, o especialista na... O líder... O nome máximo da saúde do Brasil em abril do ano passado, disse, fique em casa com o seu coronavírus e quando você estiver sem ar, aí você vai para o hospital. E a orientação em contrário foi saia na rua e se contamine. Eu não me lembro dessa... Não, peraí. Uma orientação. Não, não é... Orienta... Foi? Claro, como não? Como comentar a irônica? Vamos relativizar a doença. O vírus tem um... O vírus tem uma frequência. Tem uma... Ou uma calóxia. Tem uma... Tem uma procedência. O macalóxia, tu não está desconstruindo o que eu falei quando tu usa uma ironia. Eu estou dizendo o seguinte. O Mandetta disse, eu sou médico, eu sei as coisas, eu sei e você não sabe. Então, eu estou dizendo, eu médico, o Mandetta falando, eu médico, eu estou dizendo, fica em casa com o teu coronavírus até faltar ar. Outros profissionais da área dizem que isso é um absurdo. Então, o fato de alguém ser uma autoridade em algum assunto não significa que ele seja dono da verdade. Você está falando de uma orientação, de uma pessoa. De uma pessoa? Não, não. De uma equipe. De uma equipe. Ok, mas eu estou falando de o que o mundo inteiro fez. Colinha, a gente tem que ver números também, tá? De novo, tem lógico que tu falou. Minha mãe falou a mesma coisa, minha professora. disse, ah, tinha que botar os jovens primeiro e tudo. Tem lógico, mas eu vou até abrir um fato na TV aqui pela primeira vez. Vou falar sobre isso. Eu tenho 37 anos, né? Eu, apesar de ter o sobrepeso, não sou do grupo de risco. Eu tive Covid duas vezes. Duas vezes. Eu tive em março do ano passado, bem no início da pandemia, saindo do Grenal, do Libertadores. Eu nem sabia que era Covid, porque não foi forte. E eu tive em setembro, um pouquinho antes da minha campanha. E esse foi forte. Esse me arrebentou. Eu fiquei uma semana de cama. 40 graus de febre. Tive tudo, tudo que tu possa imaginar. Graças a Deus, a falta de ar veio depois, tá? Eu tenho 37 anos. Se fosse minha mãe, teria subido. Eu estou fazendo uma avaliação social. E aquilo que eu falei no início... E eu não sou advogado. Eu sou advogado da área da saúde. Foi de lá que eu peguei. Então, eu deveria tomar vacina também, pela lógica. Eu estou dizendo que deve ser assim. Eu estou dizendo que não me faz sentido. Para mim, faz. Eu, por exemplo... Eu também te dou um sentido. Eu não vou dizer que não me faz sentido. O sentido que eu dou é muito simples. A minha rotina de vida me permite me proteger mais do que do cobrador do ônibus. Eu quero que o cobrador de ônibus seja vacinado antes de mim. Nós todos queremos. Antes de mim. Mas se tu vacinar com celeridade, ele será vacinado rapidamente. O problema é não ter vacina. Não é quem tu vacina primeiro. O problema é não ter vacina. É óbvio. É óbvio. Agora, quando o lençol é curto e a gente tem que gerenciar prioridades... Ontem, lá em Nova Iorque, eles estavam abrindo vacinação para pessoas acima de 30 anos. Em três meses, eles vacinaram todo mundo. Vocês compraram toda vacina do mundo também. É que é por isso... A Pfizer ofereceu as vacinas no ano passado para nós. Não tem que ser. É por isso que aí fica fácil usar o critério etário. Agora, tu deixar o caixa operadora do supermercado. Sem vacinação. Deixar o brigadiano, que agora já foi, mas foi com atraso. Sem vacinação. Professor. Os professores. Sem serem vacinados. E aí vem o advogado idoso. O advogado idoso não, o advogado mais velho. Que tem condições de ficar lá no seu escritório atendendo por teleconferência. Vamos lá. Qual que é a maior parte da população brasileira? A mais jovem? Quanto tempo tu vai levar para vacinar as pessoas mais velhas sobre esse critério que tu está apresentando? Eu estou falando... Ou seja, tu vai deixar as pessoas que podem morrer mais tempo expostas ao vírus antes de tu chegar à imunidade de rebanho. Ao invés de tu começar pelos velhos, que é obviamente o que está se fazendo porque tu salva mais vidas. Elas têm mais condições de ficarem isoladas. E contaminam elas. O que é isolado? Qualquer pessoa de 70 anos de idade aposentada, ela não está trabalhando, ela tem condições de não trabalhar. Qualquer pessoa, claro que não, estou sendo injusto. Mas a maioria das pessoas de 70 anos de idade, de 80 anos de idade, de 75, 60 e tantos anos de idade, tem uma exposição obrigatória menor do que do cobrador de ônibus, do caixa operador do supermercado, do professor. Então, na minha cabeça, o grupo prioritário, o critério etário, para mim, está ok. Desde que seja depois de que essas pessoas que estão necessariamente tendo contato com outras pessoas intenso, sejam vacinadas. Mas essas pessoas vão demorar. No ritmo que se vacina no Brasil, essas pessoas não vão ser vacinadas nunca. Aí os idosos vão ser vacinados em janeiro do ano que vem. É, não... Ou que sobrasse de idoso. Eu não sei. É que idoso morre. Idoso morre. Idoso morre. O Tiago... O Tiago, que é gordinho, o Tiago pegou duas vezes e não morreu. E não foi para o hospital. Não é gordinho. Dá uma barriguinha. Não foi mais agarrado. Pegou duas vezes e não morreu. Mas fiquei muito mal na segunda vez. Muito mal na segunda vez. Eu... É que comprovadamente pegou... Comprovadamente eu peguei duas vezes. Reinfecção. Vai, Corinthians. Suponho que seja da variante, inclusive, né? Porque foi setembro do ano passado, a variante já estava por aí. Já. Está por aí. E CT, de Manaus, não, né? Acho que sim. Aqui? Acho que sim. Os estudos que botaram agora eram por aí. Eu não sei qual que é os estudos de prevalência. De quando, especificamente, aqui, a variante passou a ser predominante. Mas o aumento de casa é desde o ano passado. Basicamente. Muito mais forte a segunda vez. Bom, senhores, passou rápido o programa, Hoje foi quente de novo. Foi. Mas foi muito bom. Divertido. É que o Colim veio pra discordar hoje. Eu e o Colim nós discordamos muito e concordamos muito. Não é, Colim? E é interessante que a gente concorda em coisas que são... Em que a gente é minoria, né? Tu é a favor da revogação da CLT e eu também. Agora, se a gente sair na rua fazer uma pesquisa, o que tu acha da gente revogar a CLT? Eu já fui contra... Não, eu já fui mais a favor disso. Agora vieram polemizar mesmo comigo, né? Advogar trabalhista, defensor da CLT, os caras que levantaram isso. Eu já fui, eu vou dizer, na minha juventude, eu sou jovem ainda, mas na minha extrema juventude eu defendi a revogação completa. Não mais? Não defendo mais. Mas de jeito, maneiro. Vamos fazer um programa só sobre isso. Pode ser? Geração de empregos não depende disso. O Lula alcançou o pleno emprego no Brasil sem remover um item na CLT. O Lula alcançou o pleno emprego no Brasil superendividando a máquina pública com juros de 12% ao ano e injetando dinheiro para aquecer artificialmente o consumo. Bom, enfim, não, claro, concordo. Não foi investido em infraestruturas. A CLT só é boa para quem precisou da CLT. Não acabou, não reduziu o desemprego gerando riqueza. Ele reduziu o desemprego gerando consumo. Tudo bem, mas inegavelmente houve pleno emprego. Sim, mas é através, é óbvio, se tomar um anabolizante, aí vai um cara na academia puxando ferro. O cara do anabolizante vai ter um desempenho melhor por um pequeno espaço de tempo. Mas eu continuo sendo a favor de flexibilizações. Mais flexibilizado que já está? Mais? A CLT nem existe mais. por favor da carta de lavouro. O Thiago, Portugal. É, pode ser, sou a favor de todo o direito que garanta as pessoas necessitadas. Portugal é considerado um país de esquerda. 23,4. E é muito mais liberal que o Brasil. É, mas quando ele fez a reforma trabalhista lá, e a gente pode conversar sobre isso aqui, ele quis voltar atrás. Logo, logo, ele quis voltar atrás. Porque a reforma trabalhista de Portugal, que é muito parecida com a reforma, desculpa, a reforma trabalhista do Brasil, é muito parecida. não vai dar tempo para discutir isso. A Portugal é uma empresa unipessoal que quer contratar uma secreta. Em Portugal, a carteira de trabalho é decrescente. Obrigado, Colim, pela participação. A gente vai seguir depois, quando acabar, o programa não segue. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Os Uber que estão tendo carteira. Não, pode se dividir com o cara. Ah, posso. Obrigado. Tem um minutinho. Não, é que eu não aconso. Eu devonso o horário aqui. Sim, mas temos que fazer intervalo para encerrar o programa, mas as despedidas. Boa noite, obrigado. Bom, Macalotti, você de casa, peço desculpas por algum excesso que eu tenha praticado, cometido aqui, mas é que entre amigos a gente acaba tendo menos cuidado com o linguajar. E aquilo que eu falei na semana passada, você deseja saber o nível de alguém, debata com esse alguém sobre algo que a pessoa discorde de você. Se você discordar, pegar e produzir uma discussão sobre algo com alguém que discorde de você e vocês saírem abraçados depois, apertando as mãos e rindo, ótimo. Então, é um ótimo teste. É o que nós temos aqui hoje. Muito bem, é isso aí. Vou ler só um comentário do Mário de Lima, presidente do Corecon, que esteve aqui conosco essa semana em relação aos repassos do Estado. O Mário é economista, preside a principal entidade econômica, a principal entidade de classe dos economistas. É o seguinte, os recursos repassados ao Estado do Rio Grande do Sul estão explícitos na lei complementar 173 barra 2020. Essa conversa de ilegalidade dos recursos públicos é uma falácia inadequada. 2,150 bilhões foram destinados para recursos de destinação livre, como forma de compensação de perdas do ICMS para manter políticas de saúde e segurança. Já 826 milhões foram destinados e usados diretamente em saúde. Ainda, 75 milhões foram encaminhados para políticas em cultura. Então, aí, o esclarecimento do meu querido Mário de Lima sobre os recursos livres. E a Nádia mandou para mim aqui, antes de passar para o Tiago, sobre esse negócio do quinto lugar, uma reportagem muito interessante da BBC, que eu não consegui ler com detalhes, porque é uma longa reportagem, mas ela traz informações sobre o desempenho do Brasil na vacinação. Sim, o Brasil é o quinto em vacinação total por população, mas veja só, quando nós pegamos outros dados, como, por exemplo, qual é a velocidade de propagação da vacinação no Brasil, 58º lugar. Quando pega qual que é a colocação do Brasil entre o número de pessoas que receberam ao menos uma dose, 68º lugar. Então, nós temos que melhorar muito. muito mesmo. Tiago Moisés, obrigado e vamos trazê-lo mais do que apenas duas vezes ao longo do ano. Macalossi, obrigado pelo convite, Guilherme, um prazer debater contigo. A gente discorda em algumas coisas, mas a gente termina abraçado. Nem que seja de cotovelo, né, por enquanto, mas terminamos abraçados. Macalossi, queria usar esse minuto final, tá? Para deixar a minha homenagem, a primeira trabalhadora da área da saúde que faleceu ontem, fez um ano, Mara Rubia Cárcens. Faz um ano que a primeira trabalhadora da área da saúde faleceu por coronavírus. À época, eu combati muito isso, era por falta de EPIs, por falta de EPIs. O hospital onde ela trabalhava não tinha, ele 95, face shield nem se falava ainda, né, se usava aquelas máscaras cirúrgicas que não combatem muito menos para trabalhadores da saúde. então ela foi a primeira profissional da área da saúde que faleceu ontem, fez um ano, então fica a minha homenagem a ela e em nome dela a todos os trabalhadores da área da saúde. Obrigado. Eu vou encerrar então fazendo um apelo em nome dos EPIs e das máscaras, que para mim é uma das políticas mais efetivas de controle da pandemia, o uso adequado de máscara. Se você não tem máscara N95 ou PFF2, usa duas. Podendo, principalmente em lugares que tem circulação de gente, que tem acumulação de gente, lugares fechados, use PFF2 e N95, tá? Ou a KN95 que é o modelo chinês que é igual. As três são a mesma coisa, só que cada uma com padrão. A KN foi reprovada, né? Hã? A KN foi reprovada. Não, não, não. Tem empresas que produzem com autorização da Anvisa. A PFF2, N95, a KN95, as três são o mesmo tipo, só que com perfis diferentes, segundo orientações a chinesa, a americana e a brasileira. E aqui vai um apelo final. O governo do Estado, o governo municipal e o governo federal, eu vou apelar mais para o governo municipal e para o Estado, porque no federal nem se fala. Mas esses dois, pelo menos, deveriam fazer uma ampla campanha de distribuição de máscaras de qualidade para a população pobre. Máscara N95, PFF2. Que não custam caro. 4 pila. Tu encontra por 3 pila. E é muito melhor. Se tu comprar em grande a quantidade, muito mais barato. Com certeza. Muito mais barato. Intervalo para encerrar o programa e voltamos na sequência. muito bem. No programa de hoje nós tivemos a entrevista com o Felipe Salto, diretor executivo do Instituto Fiscal Independente sobre Orçamento Federal e também uma bela análise aqui, um debate, eu, Tiago Moisés e Guilherme Colinho falando sobre as ações do governo do Estado, governo federal e governo municipal no combate à pandemia. Amanhã nós vamos ter a presidente do Instituto de Estudos Empresariais, a Júlia Tavares, o presidente do Instituto Atlantos, o Gustavo Fernandes. Nós vamos ter no final de semana a conferência do Instituto Atlantos, aliás, da qual eu vou fazer parte, vou mediar um dos painéis sobre liberdade de imprensa. E na próxima semana tem o Fórum da Liberdade, que é um evento tradicionalíssimo aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre esses eventos também, sobre a importância deles para o debate político no nosso Estado. Então fiquem ligados amanhã às 22 horas aqui na RDC-TV. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e agora atendendo também na área de fretes e cargas. Uma boa noite a todos e que esse menino Henri aí, que foi brutalmente assassinado, descanse em paz e a justiça se encarregue de dar uma boa punição para os responsáveis por isso. Que terrível. cruzando as conversas, Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas.